Olá, amados da Lima Viagens. Você agora vai aprender como você deve... Você comprou um carro automático faz pouco tempo e você não tem experiência com carro automático. Como que você vai sair com carro automático da sua garagem com segurança? Mas... Primeira coisa, meus amados, você vai colocar a chave aqui, ó. Colocar a chave. Aí você vai girar, ó. Girar 1, né? Ele já girou 1, ele permanece apagado. Aqui é a trava de segurança. Entendeu? Girou 1, girou 2. Depois vai aparecer as informações. O ABS desligou. Esse é o tempo certo pra você dar a partida. Meus amados, nunca ligue o seu carro automático com o sistema de ABS ativado. Por quê? Porque ele está lendo o sistema. E todas essas luzes têm que estar acesas, tá vendo? Olha lá. Luz de óleo, luz de direção elétrica, luz do freio de mão e a luz da bateria. E todo o cluster. Tem que estar ligado. Meus amados, você precisa conhecer o seu carro. A luz do ar-condicionado. O câmbio automático. E o freio de mão. Quando todos esses sistemas estiverem ligados aqui, é a hora. E desligou o ABS, que eu vou ligar pra você ver, ó lá. Primeiro. Segundo. Ó lá, vai desligar o ABS, certo? Pé no freio. Pé no freio, ó. Pé no freio. Pra destravar o sistema, é hora de dar a partida, ó lá. Pegou. Eu desligo, certo? Lima Viagens já fez a ligação aqui pra você que tem carro automático. A não ser que você esteja numa emergência, precisa sair rápido, o sistema vai entender e você vai ligar rápido. Assim que você colocar, você já liga. Mas isso é em caso de emergência. Quando você burla o sistema, você está criando, criando, como se dizer, você está criando um curto contraverso no sistema do seu carro. Principalmente nesses carros de hoje, tecnológico, entendeu? Então não há necessidade de você fazer isso. Aí você ligou o carro, né? Ligou o carro. O pé já está no freio. Você vai... É... Agora apertando o freio, você vai colocar o seu carro no N, ó. No N. Esse é o modo correto. Coloquei no N, freio de mão acionado, pé no freio. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar, desacionar, destravar o freio de mão do meu carro. Aperto, ó. Aperto e destravo. Dou uma puxadinha pra cima e ele destrava com ele apertado aqui, certo? Ou mancha. Como se fosse um mancha aqui, ó. Destravou, o que é que eu faço agora? Pé no freio. Lima Viagens, eu sou novo. Aprenda. Você que não tem carro automático, comprou a primeira vez. Aprenda agora. Aí você vai colocar o quê? No drive. Ó o drive, ó. Pessoal, todo carro automático é igual. Não muda nada. O que muda é o sistema aqui, ó. Desenho. Mas se você ver, ele vai ter a mesma coisa. Aí eu vou soltando o freio de mão. Soltei o freio de mão. Vou soltando o freio de pé aqui, ó. Tô sempre com o pé no freio. Se eu tirar o pé do freio, ele já anda, tá vendo? Ele já tá andando, ó. Por quê? Porque o carro, ele tá frio. Ele tá frio. Então, ele tá em alta rotação. Ele vai soltar só em tirar o pé do freio. Aí eu quero dar ré. O que que eu faço ali na minha viagem, ó. Ó, ré. Tira o pé do freio, ele já vai, ó. Dá ré. Olhando ali o retrovisor. Ó lá o retrovisor. Tô estacionando, ó. Ó lá. Estacionando. O retrovisor. Ó. Estacionei pro cantinho certo. Depois eu vou mostrar pra você como regular certinho o seu retrovisor do seu carro. Fazer o próximo vídeo. Você entendeu, meus amados? Coloquei no N, ó. Agora o carro tá paradinho. O que que eu vou fazer aí? Continuo com o pé no freio. Eu vou puxar o freio de mão, ó. Só puxar, ó. Puxei. Eu não aperto não, amados. Tem gente que aperta isso aqui. Isso aqui é pra destravar. Pra travar o carro, não precisa. Pra parar. Você puxou. O que que eu vou fazer agora? Liberar o sistema. Ó lá. Tirei o pé do freio e apertei novamente. O que que eu vou fazer agora, Lima Vieja? Colocar no pé de parque. Ó lá. Esse é a maneira correta de você parar seu carro. Não deixei o peso no câmbio automático. Ficou aqui, ó. Porque eu apertei duas vezes o freio de pé pra liberar o sistema. Pra soltar o câmbio e colocar ele no lugar e no tempo certo. Entendeu, meus amados? Forte abraço de Lima Viagens. É isso. Era mais rápido.